Mais uma vez, Business Cash Compasso Mais grande César, Winter Flow O Gervalo chegou e provocou Quantas as que procuram brogolão Dicineiro o americano Não falta respeito na voz Abracadabra Nessa quebrada Alerta toda a plateia Não consegues me enfrentar Nem no sapato nem na esmerda Folha branca, caneta e papel Eu sou um soldado civil Eu assumo esse quartel Limbo o tipo lugar na 2000 Pô, a peça é fundamental Sem atitude de mal pagadores Não preciso mencionar nomes Você já sabe o produtor Abre-se a boca, tudo ruim Aí veio no bairro perguntam Por que que aqui tá assim? Tá assim Volta, 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 cheia Volta, cheia, volta, cheia Aqui tá assim Tá assim Aqui tá assim Tá assim Volta, 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 cheia Volta, cheia, volta, cheia Aqui tá assim Tá assim Aqui tá assim Larga bruta nessa quebrada Tô dentro na sala de aula Essas alunas dão aula dada Acho que pra testa a porta errada Em nome de Deus estás amarrada Talento nato vive em mim Tudo que fazes aqui Era a posição do que eu já vivi Tô se a carga pesada E ontem prometi pra ti Critica amanhã e me só falo exato Até me dá vontade de rir Aqui tá assim Camarão que dorme, onda leve Mas eu estou aqui Preparada pra vos dormir Palavos contou pro sentido Não lanço bombas pros ouvidos Barras curta Enganeros compridos Isso é cultura de outras peças Vamos dar remate da cara Tipo cristiano e um mês Calvo e levo com rapidez Talento é na do pé de trem Pinta cola pra essas novinhas Incluendo as mangas de 10 Eu sou a espada de dois gumes Tipo a fúria no barco japonês Tipo a fúria no barco japonês Volta, 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 cheia Volta, cheia, volta, cheia Volta, cheia Aqui tá assim Tá assim Aqui tá assim Tá assim Volta, 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 cheia Volta, cheia, volta, cheia Aqui tá assim Eu é Tá assim Eu é Essa Manga de César Em cima da média Abraço o Ival Para o T-Modre Terifania Campo Dama de estruça Meio capa Falta dos beat O pesadelo Diretor Anitta O Patício Once again Business Cash